E aí, turma do quinto ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá hoje, né, dar mais início a mais um dia, a mais uma aula. Fiquem bem atentos, pois nós teremos hoje aula de matemática. É um conteúdo bem fácil, um conteúdo mais teórico, né, não precisa você fazer continhas, mas você precisa prestar bastante atenção, porque o nosso conteúdo de hoje envolve coisas que a gente vê, que a gente utiliza no nosso dia a dia. E você vai saber agora classificá-los de forma correta. Vamos lá comigo? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre circunferência e círculo. Você vai pegar o seu livro e vai abrir nas páginas 199 até a página 201. 201. Mas, tia, tem diferença de circunferência e círculo? E o que é circunferência? Círculo eu sei o que é, mas o que será? Qual é a diferença entre eles? Será que é a mesma coisa? Vamos aprender isso hoje. Prestem bem atenção. Vamos lá. Provavelmente, você já ouviu falar em circunferência, círculo e esfera. Mas você sabe a diferença? Nas imagens acima, há exemplos dos três. Mas qual deles representa uma circunferência, um círculo e uma esfera? Ah, tia, pra mim tudo isso aí era um círculo. Uma moeda, uma bola e um anel, tudo não é um círculo, não. Então, quer dizer que aí tem um círculo, um círculo, uma circunferência e uma esfera? Ah, tia, eu não sei qual é a diferença, não. Então, você vai prestar bastante atenção e que agora você vai descobrir. Vamos lá comigo. Circunferência é uma figura geométrica plana, formada por inúmeros pontos, cuja união resulta em uma linha fechada e que estão a uma mesma distância de um ponto central. Nesse caso, a imagem que representa a circunferência é o anel. Então, essa imagem é uma figura geométrica plana, certo? Que tem uma mesma distância do ponto central. Então, o anel é uma circunferência. Vamos ver exemplos de circunferência. Olhem aí, nós temos aí um pneu, nós temos um volante de um carro e nós temos aí um ventilador. Então, nós temos aí três exemplos de circunferência. Vamos imaginar assim, circunferência é quando eu tenho essa forma geométrica, que a gente chama de círculo, mas que não tem nada dentro. É que nós estamos falando só do contorno, certo? E quando a gente fala só desse contorno, dessa parte de fora do círculo, ele é chamado de circunferência, ok? Para traçar uma circunferência, podemos usar o compasso, que é esse objeto que vocês estão vendo. Com o compasso aberto, na medida do raio que desejamos, ficamos a ponta seca no ponto que será o centro da circunferência e giramos o compasso para desenhar a circunferência. Tia, eu não entendi nada. Como é que se usa o compasso? Não se preocupem que a Tia vai mostrar um vídeo para vocês como é que se usa corretamente o compasso. Tudo bem? Ok? Então, continue prestando atenção na aula. Vamos aprender como se usa um compasso? Vamos lá! Prestem bem atenção! Então, pessoal, hoje eu só quero mostrar o procedimento correto de segurar o compasso para construir uma circunferência. Então, eu tenho aqui um exemplo de compasso. Olha, essa parte aqui que você segura é a parte superior do compasso. E aí você tem aqui a ponta seca e o grafite. Então, para construir uma circunferência, você determina aqui a abertura do raio da circunferência, que você vai medir, você vai construir. E aí o procedimento é o seguinte, você segura dessa forma a parte superior do compasso e aí fixa aqui a ponta seca do compasso. Ao fixar a ponta seca, você encosta aqui o grafite e aí é só girar mantendo a ponta seca sempre fixa no papel. Então, é só girar aqui, olha. Pronto! Construímos aqui uma circunferência, tá bom? Olha, então... Então, vou mostrar mais um exemplo, olha. Vou abrir aqui um pouquinho o compasso, tá bom? Segura aqui a ponta seca e aí encosta o grafite e aí é só girar que a circunferência será construída, tá bom? Mais um exemplo aqui, olha. Fechando um pouco o compasso, segurando a ponta seca, fixando a ponta seca, encosta o grafite e aí é só girar que a nossa circunferência está construída, tá certo? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, pessoal. E aí, pessoal, entenderam como é que se usa um compasso? Show de bola! Agora é só você comprar um compasso, porque a gente vai precisar desse compasso para algumas atividades, ok? Então, você já sabe aí como se utiliza um compasso para fazer uma circunferência. Vamos lá, acompanhe comigo o nosso conteúdo. Observe na figura abaixo, o raio, o diâmetro e os pontos A, B e C da circunferência. Presta atenção! O raio é aquele tracinho ali que vai do pontinho O, do centro, tem um Rzinho ali. Então, esse tracinho que vai do centro até a circunferência, ele é chamado de raio, ok? Quando eu faço uma reta de uma ponta da circunferência à outra, certo? Eu chamo ele de diâmetro, ok? Então, o raio é quando eu uso o centro da circunferência, marco do centro da circunferência até a borda da circunferência. E o diâmetro é de uma ponta à outra, ok, pessoal? O raio é um segmento de reta que vai do ponto central O a qualquer ponto que formar a circunferência. Tia, tem que ser só nessa posição aí? Não, pode ser em qualquer posição. E o diâmetro, que a gente descreve M, né? Abre o parêntese, AB e fecha o parêntese. Então, esse diâmetro, né? Essa medida do diâmetro AB é o segmento de reta que divide a circunferência em duas partes iguais, passando pelo ponto central O. Então, agora vocês já sabem o que é raio e o que é diâmetro. Raio é quando vai do ponto central, no caso aí o ponto O, até a bordinha da circunferência. Pode ser pra cá, pra cá, pra cá, pra qualquer lado. Olha aqui, ó. A tia está, né? Vamos dizer assim, dentro de uma circunferência. Aqui é o centro. Então, pode ser um tracinho pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá. Então, esse daqui é o raio. Agora, quando eu falo de diâmetro, é uma retinha que passa em toda a circunferência de um ponto a outro, dividindo ela de forma igual. Tá certo, pessoal? Olha aí, mais um desenho pra descrever de forma bem clara pra vocês. Olha, esse tracinho aqui, que vai do ponto central vermelhinho até a borda da circunferência, chamado de raio. E esse tracinho maior, que vai de uma ponta a outra, é chamado de diâmetro. Se ilustrarmos uma circunferência e preenchermos todo o seu interior, ela se tornará um círculo, pois um círculo é formado por uma circunferência e pelos infinitos pontos que preenchem o seu interior. Certo, pessoal? Então, a circunferência, como eu disse pra vocês, é só a bordinha. Mas quando a gente preenche todo esse círculo, vamos supor que eu botasse aqui uma telinha preta, não está todo preenchido, aí sim é um círculo. Somente a bordinha é a circunferência e quando a circunferência é toda preenchida, aí sim é um círculo. Temos exemplos, vamos ver esses exemplos. Olha, um bolo é um círculo, uma pizza, um prato, uma moeda. Então, nós temos aí uma circunferência toda preenchida. Certo, pessoal? Então, temos aí exemplos do círculo. Ok? Se tivermos agora uma fórmula circular, mas que além de ser pano, é tridimensional, nesse caso, teremos uma esfera. A esfera pode ser preenchida com ar, com água ou qualquer outra substância e pode girar ou rolar em uma superfície. Agora, quando eu falo de um círculo que ele pode ser preenchido, ele é tridimensional, ele não é plano, reto, né? Nós lembramos de quê? De uma bola. Uma bola, ela é cheia de ar. Ela é tridimensional. Então, aí, a gente chama de esfera. Entendemos a diferença? Circunferência. Suma a bordinha. Círculo. É quando a circunferência é toda preenchida e quando é tridimensional, preenchida por água, ar ou alguma coisa. Ela é uma esfera. Ok? Vamos ver aqui uns exemplos. Olha aí. Uma bola de tênis, uma bolinha de Natal, uma bolinha de sabão. Então, nós temos exemplos aí de esferas. Ampliação e redução poligonal. Prestem bastante atenção agora nessa parte do nosso conteúdo. Observe o terreno da casa de Tom e o da casa de Marinhão. Olha aí o de Marinhão, não, de Marlon. Então, observem aí bastante esses quadradinhos pintados, certo? Aí, nesta figura. O que a gente pode observar? Observe que o quadrado do terreno da casa de Tom é uma ampliação do de Marinhão. Vamos botar o nome, vamos botar de Marinhão. De forma inversa, dizemos que o terreno de Marinhão é uma redução do terreno de Tom, sendo ambas as formas semelhantes uma à outra. Tia, como assim uma redução do terreno de Tom? Como assim? Eu não entendi. Acompanhe comigo. Se vocês observarem essa imagem, olha aqui, nós temos aqui o terreno de Tom e lá o terreno de Marinhão. Se a gente observar, vamos contar aqui as linhas verticais e as linhas horizontais. No terreno de Tom tem oito quadradinhos na horizontal. Na vertical também tem oito quadradinhos. Quando eu falo de redução, eu estou falando de reduzir, de diminuir. Então, em vez de oito vão ter quatro. Olha ali o terreno de Marinhão. Um, dois, três, quatro. Quatro na horizontal e quatro na vertical. Então, foi dividido pela metade, certo? essa forma aí poligonal. Entenderam que redução? Eu tenho um desenho incompleto. Basta eu contar quantas casinhas na vertical e na horizontal e eu faço a mesma do outro lado, só que com a metade do número de quadradinhos ou de triângulos, seja qual for a forma geométrica. Beleza, pessoal? Show de bola! Se observarmos o terreno de Tom em relação ao de Marinhão, podemos ver que o número de lados da largura e o do comprimento dobrou, estabelecendo uma ampliação. Desse para cá, desse para cá, aumentou e desse para cá, induziu, diminuiu. Do modo inverso, nós temos uma redução e, ao contrário, nós temos uma ampliação. Ampliar, aumentar, redução, diminuir. Entenderam o conceito dessas palavras? Muito bem! De modo geral, dizemos que todos os polígonos regulares com os mesmos números de lados são semelhantes, sendo reduções ou ampliações. Todos os círculos são semelhantes. agora, pessoal, que nós já vimos o nosso conteúdo, viu como foram fáceis? Viu como é bem simples? Basta a gente prestar atenção nesses detalhes, a diferença de um círculo, de uma circunferência e de uma esfera. Muito bem! Vamos para a nossa atividade. Você vai pegar o seu livro na página 204 e nós vamos treinar a nossa atividade. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Página 204, sétima questão. As rodas de uma bicicleta representam um círculo ou uma circunferência? Justifique! Que ideia nos dão as imagens abaixo? Marque de acordo com a legenda. Então, nós temos aí várias figuras e você vai colocar uma bolinha toda pintada para o que é circunferência e uma bolinha, né, só naquela partezinha de fora, o que for um círculo. Ok, pessoal? Com a ajuda de um compasso, complete as circunferências. Depois, com uma régua, meça e escreva o raio e o diâmetro de cada circunferência. Então, é necessário, né, te pedir aí já com antecedência para você adiantar, nesse adiantar aí e comprar um compasso para fazer essa atividade, ok? Então, você utilizando o compasso, vai fazer aí essa circunferência e como a régua vai medir aí o tamanho do raio e colocar aí embaixo essas informações. Ok, pessoal? Outro detalhe muito importante. Numa dessas três questões, o gabarito está errado. Eu não vou dizer qual é. Então, não olhem pelo gabarito, façam pelo conhecimento de vocês e eu vou saber na hora do atendimento quem foi que olhou ou não, hein? Tem que fazer sem olhar no gabarito. Como é que você vai aprender se você ficar olhando o gabarito é para você se tiver alguma dúvida e não souber de jeito você verifica um exemplo e tenta fazer o restante, tá certo? Não é só para copiar e fazer por fazer. É no momento da atividade que a gente vê se a gente entendeu o conteúdo ou não. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo e tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!